Eu era morador do sertão, marca de calula, mão lá do interior Mas mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem, do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e nasceu o amor, e o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, fila do doutor, eu sei que bom se encontra o nosso amor Eu sou o amor, e o matuto se apaixonou